Acabou a hora do trabalho Começou o tempo do lazer Você vai ganhar o seu salário Pra fazer o que quiser fazer O que você gosta e gostaria De estar fazendo noite e dia Ler, andar, ir ao cinema Brincar com seu neném E até mesmo trabalhar também Quando quiser Se assim quiser Se assim quiser Como quiser Como quiser Quando quiser Ir de bicicleta ao mercado Escolher um peixe pro jantar Encontrar a namorada Ou o namorado Escolher alguém pra visitar Quando quiser Quando quiser Se assim quiser Se assim quiser Se assim quiser Como quiser Como quiser Como quiser Como quiser Quando quiser Quando quiser Como quiser Quando 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 quiser A CIDADE NO BRASIL